Sara eliminada, o Gil se desespera, eu vou te contar todos os detalhes da madrugada Tudo isso e muito mais agora, pega pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21, pra você E quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance Sabe que ontem rolou um paredão, paredão esse que foi histórico Tanto pelas movimentações nas redes sociais, quanto pela quantidade total de votos Foram mais de 650 milhões, o segundo mais votado da história Ficando atrás apenas do paredão aí, que venceu o recorde mundial do Prior e da Madu Gavassi Pois é minha gente, o resultado a gente já sabia Porque a enquete que não erra nunca, que não arranja mais E que a fonte são as vozes da minha cabeça A enquete da aba comunidade aqui do Já Contei Já dizia que a Sara ia sim ser eliminada com 74% dos votos E dessa vez o percentual chegou bem perto Porque Sara foi sim eliminada Ela foi a eliminada da semana com 76,76% dos votos A Juliette, que também estava nesse paredão, recebeu 1,24% E o Rodolfo, 22% dos votos A gente já tinha falado por aqui sobre os altos e baixos da trajetória da Sara dentro do programa Entrou muito bem como favorita o G3, super bem falado nas redes sociais Mas quando o Gilberto e Sara romperam com a Juliette, o negócio desandou de vez Bom, falando no Gilberto, foi assim que a Sara saiu que ele ficou extremamente abalado Ela começou a se despedir das pessoas ali na sala E ela nem saiu da sala e ele já tinha ido para o área externo da casa Foi gritar muito apavorado, muito desesperado Dizendo que ia sair também, que ia ir com ela O João então foi o único O João foi o único a acolher, a consolar o Gilberto nesse primeiro momento Foi lá, foi um super amigo Deu apoio para ele, ajudou ele a se acalmar e tudo mais Depois, o Gilberto acabou se despedindo da Sara, ela saiu E aí sim, ele foi para o quarto cordel, começou a gritar, bater no peito Falando que não era justo, que era para ele ter ido no lugar dela Foram imagens bem fortes e que renderam bastante nas redes sociais A postura do João foi muito elogiada Bom, só que a Sara mal saiu E o pessoal já começou a falar mal Principalmente ela Aquela Que anda por todos os grupos, que fala de todo mundo E depois chora e pede perdão VTUBE A Sara mal saiu E a VTUBE disse O que o Rodolfo fez com ela foi muito triste, ela estava muito mal Mas semana passada, quem estava muito mal foi o Rodolfo e a Ju Dor é dor, nenhuma anula a outra Eu tive uma consideração muito real com ela Na dispensa eu dei conselhos que foi real mesmo Quando o Rodolfo me contou que eu era a primeira opção, eu fiquei mal Quando ele contou que ela já falava de mim fazia algumas semanas Eu fiquei mais mal ainda Daí a Juliette falou Rodolfo me contou que eles falavam mal de mim 24 horas por dia Tá tudo bem, o público tá vendo Se ela falou mesmo, o público viu E de fato a Sara falou muito da Juliette na trajetória dela no programa E no Rede BBB com a Ana Clara E isso foi colocado em pauta E ela disse que realmente falou demais da Juliette E que sim, passou um pouco do ponto Bom, daí temos a Sara eliminada O Gil desesperado, muito chateado E as coisas que ele falou nesses momentos de desespero foram também as seguintes, olha só Enquanto a Sara saía, o Gil dizia Eu não vou aguentar, eu vou sair semana que vem Aí ele falou pra Sara A culpa é minha, me perdoa E a Sara, pelo amor de Deus Você tem que chegar na final, viu Não faz isso comigo O Gilberto chorando muito falou Me espera, eu preciso sair E a Sara, fica aí Eu preciso de você aqui Vou puxar mutirão pra você Sou descontrolado, surtado, paranoico O que eu vou fazer? Sou eu Não vou me esconder Não sou doido Eu sou intenso E as coisas aqui tomam proporções grandes Eu não quero prejudicar ninguém Meu maior medo é prejudicar alguém com o meu jeito Eu não tô bem psicologicamente Eu não tenho estrutura psicológica pra aguentar isso O Fiuk acalmou Calma, amanhã tem psicóloga E aí o Gilberto respondeu Eu não vou Só quero ficar aqui dormindo e comendo Tendo que fazer as provas E que tem que fazer E ficar até terça-feira Daí o Fiuk ainda aconselhou o Gilberto O discurso foi pra ela Talvez foi como ela agiu E se posicionou nas situações A Juliette também consolou o Gil Ainda só tem mais um mês Deixe o público decidir o que quer decidir Acalma seu coração Pense nas coisas boas e pronto, viu? E apesar de tudo o que aconteceu Quiser chegar perto de mim Pode chegar comigo Do jeito que você quiser Eu não vou excluir você Vamos ver como vão ser as coisas aí Não fique Tô sozinho Sarah saiu Não tem isso Tem muita gente que gosta de você aqui Pois é Sarah eliminada Gil desesperado Vi tudo falando já por aí A Juliette também E o Rodolfo O Rodolfo Tá com a soberba Lá no talo Ele tá se achando O próprio jogador Favorito do Brasil Aí o Rodolfo disse Goiânia deve estar em festa Que festa deve estar lá em Goiânia, né? Por causa da volta dele Alguém avisa Aí o Caio disse Minha família deve estar satisfeita demais Aí ele ainda falou Palavra de cabra macho Não faz curva Quem é de verdade Sabe quem é de mentira Agora vão ficar com essa cara de ser por aí Aí o Caio falou, né? O povo tá cansado de falsidade Eles querem vir isso aqui A nossa lealdade A gente defendendo um ao outro E o Rodolfo ainda disse O mundo está se alinhando É os astros, né, pessoal? Os astros se alinhando com a volta do Rodolfo Aí o Rodolfo então tá se achando Ele tá se achando assim, ó O mais favorito do Brasil Coitado, o tombo vem E quando vier, minha gente Vai ser grande Bom, a Juliette também conversou bastante Com as meninas durante a madrugada E é claro que eu vou te contar Todos os detalhes Porque tem muita coisa ainda Porque você sabe, né? É só que eu não te acontei Que você fica sabendo Tintim por tintim De tudo que acontece dentro E fora do BBB21 As tretas, as polêmicas Chega de ficar perdido por aí Chega de assistir vídeos picados E notícias soltas Deixa que eu junto todas essas informações Coloco elas em ordem cronológica E te conto tudo explicadinho Porque aqui no Já Contei A treta é organizada Pra você não perder nenhum lance É só se inscrever Clica no botão vermelho que tá aqui embaixo Ativa todas as notificações Que daí pronto Você não perde nenhum lance Você já sabe que eu tô sempre aqui de manhã Bem cedinho Pra te contar tudo que rola na madrugada Tô aqui meio dia A gente toma café da manhã junto A gente almoça junto Que eu tô aqui meio dia Pra te contar o que aconteceu na manhã E mais do que tá rolando aí Pelas redes sociais É babado que não acaba mais A Sarah vai tá na Ana Maria agora de manhã E assim que terminar a entrevista Eu já tô aqui pra te contar tudo que aconteceu também Então deixa pra mim Que eu te conto todas as informações Se inscreva Pra não perder nenhum lance Pois é a minha gente Daí a Juliette Pra falar com as meninas Sobre a situação atual do jogo Pra Camila A Juliette disse Eu discordava da Sarah Mas não ia falar mal dela pros outros A partir de um momento Os dois não se importavam mais Com o que eu falava Primeiro foi a Sarah Porque com o Gil Eu tinha mais abertura Apesar das brigas Mas depois Até ele não me escutava mais Rodolfo e Caio Falaram muito enfaticamente Que Thaís era fraca pro jogo Sarah e Gil também Mas Gil recuou Porque viu que pessoas quietinhas Também ganham esse jogo E quando eu falava Que ninguém podia dizer Que Thaís era fraca Desconsideravam Agora eu vou falar Tudo o que penso pra você Pros outros E não vou mais falar Pros outros eu não vou mais falar não João e Vi também E Thaís se ela quiser ouvir Porque né Ela nem presta atenção Ela falou isso pra Thaís Porque a Thaís tava rindo E aí a Thaís ficou irritada Com essa puxada de orelha Da Juliette Falou Calma Juliette Eu só tava rindo O Arthur ainda falou Sobre a Camila Fazendo cena chorando E a Poca Ela chorou Porque está feliz Que a Juliette voltou O Rodolfo ainda falou Essa ladainha do Gil De tentar ficar lendo o jogo De falar que tal edição aconteceu Eu tô num ranço disso Eu estou grilado A casa toda Queria que eu saísse A Camila ainda disse Eu acho que o Gil Vai ficar bem doido E a Juliette Eu espero que o Fiuk Segure a onda dele Aí a Camila Ele nem falou Com a Sarah direito E a Juliette Eu dei uma bronca nele Na hora Falei Meu irmão ajuda a menina É porque ele ficou desnorteado Disse a Camila E a Juliette Ai eu sou o próximo Que próximo amigo A menina tá sofrendo Que loucura Eu não gritei em respeito a ela Minha vontade era pular na piscina Eu fiz Rodolfo Vem me abraçar com aquela garra Porque eu sei que ele tá entalado Porque eu também tava Aí eu fiz Calma 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 Agora não Agora não é o momento Em respeito a menina sair Entendeu Não gostei Eu sei que ele tá com dor Eu sei porque eu também tô Rede BBB A Sarah falou sobre a Juliette O seguinte Eu tava na cabeça Que queria conversar com ela Se eu voltasse do paredão E era uma conversa Que eu queria ter com ela Mas como ela fala muito Eu fiquei com medo De falar com ela Durante o paredão Porque eu ia me perder Nas palavras Mas eu acho que foi bom Eu ter saído Porque essa briga Poderia ter aumentado Agora é ver aqui fora Como tá acontecendo E entender melhor Ela ainda falou um pouco Sobre a relação dela Com o Gil E também sobre Como ela se perdeu No jogo O que que aconteceu Ela disse Subiu a cabeça Eu pensei demais em jogo Achei que tava calculando certo Que tava certo em tudo E deu tudo Errado Sobre o G3 Ela ainda disse Quando eu falava muito Do Projota Que o pessoal falava pra mim Que ele falava mal dela E ela continuava Defendendo ele E ela falava que não ia votar nele Por causa da primeira casa E naquilo começou A dar aquele negócio Então ela começou a falar Que foi aí Que começou a desandar o G3 E foi ali que comecei A desconfiar dela E foi o erro meu Eu fiquei indignada Porque eu tava tentando falar E ela não aceitava E eu fiquei muito nervosa Aí outras coisas Que aconteceram de outras pessoas Aí eu fiquei Cara Tá bom então Deixa quieto Ela ainda falou Sobre né A situação do Rodolfo E a votação E a indicação dela Eles mostraram o vídeo De toda né A trajetória dela Pra chegar nesse paredão O Rodolfo eu até esperava O Caio pra mim Que foi tipo Meu Deus O Rodolfo Eu já tinha falado Que eu queria me distanciar De ele no jogo Não como amiga Mas eu não estava concordando Com o que ele falava Mas o Caio É uma pessoa Que eu não votaria De jeito nenhum Foi desesperador Quando eu vi ele falando Que votaria em mim O Caio Eu acho um menino sensacional E é um cara muito legal Muito fã do Rodolfo Que se o Rodolfo Apontar e falar Isso aqui é vermelho Ele vai falar É É vermelho Ela ainda Falou Quem que estava fazendo O personagem Quem que seria A planta da edição Que seria o Fiuk Quem ela achava Que seria a próxima Pessoa eliminada A Poca Disse que ninguém Está fazendo um personagem E falou Que quem não merece Ganhar Seria o Ganhar O programa Seria o Rodolfo Eu estou com Rancor guardado Dele mesmo Não queria que ele ganhasse Não sei como ele está E como as pessoas Estão com ele Mas eu estou sendo Bem sincerona Bom Ainda na madrugada A Juliette Falou sobre a Sarah Ela estava conversando E tal Com a Camila de Lucas E aí ela falou Que algumas situações Com a Sarah na casa Ela não gostou E aí ela deu a opinião Eu não sei O que fez ela ficar Eu não sei O que fez ela sair Eu não sei Porque eu vi poucas coisas E eu estou falando Exatamente A minha visão Totalmente aberta Mas tinham coisas Que me incomodavam Desde o início E foi justamente Essas coisas Foi exatamente Como ela agiu comigo Amiga Ela falou coisas Para mim Com um olhar de raiva Dizendo que eu Era a primeira opção Dela Como é que a pessoa Num jogo Não sei quanto Com não sei quantas pessoas Ela dormia Acordava comigo Me tinha assim Sabia o meu jogo inteiro Dizer que eu sou A primeira opção Dela Por uma coisa Eu acho isso Muito forte Eu não dizia Mesmo Ela fazendo isso Comigo Aí a Camila Estava ouvindo a Juliette E fez um questionamento Como é que uma pessoa Faz isso tão rápido Como Foi daí então Que ela disse Que talvez O público Tenha visto mais Coerência e verdade No Rodolfo E nela Que foram as pessoas Que se livraram Do paredão O Gil Estava conversando Com o Fiuk No Cordel Quando o Fiuk Pediu pro Gil Não joga isso Pra cima de você Não Gil Aí depois Ele tava avaliando Ali os últimos momentos Que as coisas Aqui dentro Os rumos Das coisas Aqui dentro Mudam muito rápido E não dá pra afirmar Ou achar que sabe Nada não E que a Sarah Era eliminada E que era Sobre confiança Ele tava falando Sobre o discurso Do Tiago Leifert Aí o Gil Ainda disse Saímos como Traidores Sarah e eu Saímos Como dois Traidores Babado né Bom eu avisei Que foi tenso Mas muita coisa Ainda tá acontecendo E é claro Que eu volto aqui Pra te contar Fica ligadinho Aqui no canal Porque daqui a pouco Eu volto com mais um vídeo Até mais Tchau tchau